bora minha gente, hoje eu vou fazer uma adubação aqui 100% natural que tinha as cascas de banana no último vídeo quem lembra e as cascas de ovos eu vou colocar nas costelas de Adão minha gente porque olha o resultado eu quase não compro porque eu gosto de fazer minhas próprias mudinhas como todo mundo sabe acredito eu que até hoje dos tempos que eu vendo plantas eu comprei uma adulta uma e depois eu comprei nas sacolinhas acho que foram quatro daí para cá nunca mais eu sempre prefiro eu mesmo fazer minhas mudinhas quando eu terminar de adubar elas eu já vou fazer bem aqui tá vendo ó já dá para tirar uma aqui ó e você sabia que a costela de Adão é a planta bem carinha aqui na nossa cidade acredito que em todo lugar ela tá bem cara é quando você olha assim ó quem disse que isso aqui é uma costela de Adão depois quando ela vai ficando adulta ela rasga assim ó eu tenho grandona ali tem até uma que a moça vai comprar ela mandou até o cuidado dela hoje para ela vou levar vocês até lá não vou nem desligar aqui a câmera nem virar nem nada vou levar diretamente lá onde ela já selecionou a dela eu vou entregar para para ela adubar dinha vou dar uma paradinha por aqui vou passar aqui nos santos também para explodir de flores igual tão esses aqui lindo de bonitinho a gente tem que cuidar né se você quer plantas bonita claro que você tem que cuidar não é só pegou lá é como é que se diz plantou esquece para lá não, temos que cuidar adubar, e esse aqui é do bom, esse esse aqui, minha gente é maravilhoso a casca da banana, né, casca de ovos meu Deus, aqui, vou passar aqui nessa alocácea também não custa nada, olha o tanto que ela tá linda de bonitona o que eu ir passando pela frente aqui não vai ser só os coisas, né, eu vou regando tudo, que der, né, depois eu faço mais, nas boias tá na parte da manhã, então faz muito bem, hoje tá bem friozinho não tem perigo nenhum fazer essa adubação, por mais que é orgânica, né mas a gente tem que cuidar pra não pegar sol aqui, ó, isso aqui é da moça que ela comprou, aí eu vou cuidar aqui, ó, como tá lindona pegou uns pinguinhos de água aqui, eu vou entregar pra ela adubadinha recentemente eu eu plantei ela quem me acompanha aí sabe que não tem muito tempo e eu vou entrar neste meio aqui e vou caçar mais pra ali que eu tenho mais costela de adão aproveitando aí meu povo de Jesus você que não é inscrito vem fazer parte aqui desse cantinho às segundas, às quartas e às sextas sempre às quatro da tarde temos de novo por aqui deixa eu afastar essa aqui hum, minha gente olha o que eu descobri será que é isso? que era mujo mas ele já tá seco, ó será que era eles que estavam comendo meus dólar meu Deus olha aqui ó mas ele já tá morto uma folha aqui, ó essa aqui não é de vendas eu até coloquei nessa bacinha aqui só uma mudinha pra quando tiver bonitinha eu tirar, né? vamos ver adubar todo mundo mostra aqui como tá bonitona cada folhona tá seca deixa eu ir pra cá pode ter preguiça não se tiver preguiça não tem planta bonita não com a mão só é horrível mas a gente dá conta tá vendo aqui, ó não sei eu gostei de fazer as minhas limpezinhas vixi, Mari troca de mão é uma bagunça mas tem que ser assim deixa eu arranjar aqui pra vocês verem ó essa aqui tá gigantona tá até grudando aqui na parede, gente elas grudam, né? na parede, ó por isso que é bom quem comprar já deixar no cantinho fixo que ela vai subindo vai fazendo a ornamentação da do cantinho que você escolheu pra deixar ela essa aqui tá linda, ó linda, linda, linda deixa agora eu pegar um copinho ah, eu vou mostrar aqui, ó eu sempre uso carvão nas minhas plantas eu amo usar carvão nas minhas plantas que perfeita que tá essa costelona de Adão linda, né? se eu não tiver cuidado eu caio aqui, viu? aí como eu tava falando eu sempre procuro eu mesmo fazer minhas mudinhas deixa eu ver se não tem mais pra quem tem, não vou aproveitar e vou passar minha cintura aqui também que sobrou um pouco eu sempre faço minhas mudinhas pra evitar, né? de tá comprando e eu tenho bastante sucesso graças ao meu bom Deus essa aqui já vou ter que colocar no jarrão, né? eu não consigo, não gosto de vender assim não, ó essa aqui é uma tapaué e aqui tá precisando de limpeza também tá muito bagunçado não sei se eu já falei a receitinha a receitinha eu levo pro liquidificador cinco cascas de banana, né? cinco cascas de ovos naquele lá eu tinha quando eu mostrei eu só usei eu tinha onze, acho que era onze cascas de ovos só que eu usei cinco de cada um um litro de água pra bater e depois eu transformei em dois e tá aqui minhas plantas são todas bonitas todo mundo que chega aqui pergunta, né? o que que eu faço? porque minhas plantas são muito lindas muito mesmo é esses cuidados aqui, ó muito cuidado mesmo eu tô usando agora bastante toda toda plantação que eu faço eu tô usando esterco de gado eu tô gostando muito, muito de usar esterco de gado nas minhas plantas e eu acredito que o resultado é maravilhoso tá vendo aí? plantas lindas de bonita o bromelhão acho que isso é uma espécie de bromelha, gente ela é linda gigantona já saí da adubação até porque eu já reguei o que eu queria, né? olha o tamanho eu queria tanto que esse negócio desse uma flor nunca deu tem até que tirar daqui que ela tá num balde, né? nem jarro é um balde esse negócio aqui olha aqui essa mudinha também eu tenho que tirar daqui, ó que não tá no jarrinho eu não gosto de deixar assim eu gosto de deixar no jarrinho esse lilo da paz não tá nada bonito eu vou pegar o restante que sobrou e vou colocar aqui ele tá feinho bem feinho mesmo não sei se é porque eu cortei tá precisando de limpeza, né? não fiz limpeza nele com a mão só meu Deus é complicado, né? porque eu tô no meio das plantas não tem nem como colocar ring light aqui não mas deixa eu vou ver se eu deixar filmando lá ele pega aqui com a outra mão vamos ver se vai dar certo deu ora se não dá tem que dar, né? agora com a vasilha mesmo eu vou revelar deixa eu ver como é que vai ficar o resultado, né? ainda sobrou esse pouquinho aqui tá cheio de de casquinha de ovo no final dele aqui eu vou procurar mais mais uma plantinha pra eu poder colocar ele ah, vou colocar na minha rosinha que tá tão linda eita, mas é complicado andar aqui, viu? bem complicadinho vou colocar nessa bonequinha aqui olha como é que tá eu nunca adubei ela desde quando eu plantei vou até tirar isso aqui que eu não gosto de deixar olha ui deixou minha mão é muito complicado é com a mão só se a gente fazer mas é só isso aqui, ó joguei passa nessa palmeirinha também que sobrou mais um pouquinho tá vendo? deixa eu ver as sobrinhas olha as sobrinhas no fundo ali, ó de casca de ovo ó deixa eu ver onde que eu vou colocar nessa outra palmeirinha bem aqui não, essa bulgambilha aqui primavera, né? aí eu fiquei sabendo nos vídeos que é a mesma coisa eu nem sabia pra mim que a bulgambilha era uma e primavera era outra ei, mas é complicado com a mão só mas a gente vai deixa eu botar nessa aí e os da praia também ó o fundinho pois minha gente do céu eu vou então vou tirar uma mudinha claro, mas só que depois eu mostro pra vocês de uma das plantas lá como quando eu sempre vendo vocês sabem eu coloco outra no lugar, né? aí como a moça tem a costela de Adão eu vou pegar e vou fazer outra muda de costela de Adão já pra colocar no local pra gente sempre ter, né? e esse é o meu trabalhinho de hoje com essas lindas flores perfeitinhas botãozinho tá vendo? a mão na hora dessa já tá tudo suja é assim mesmo e fui até o próximo você que não é inscrito vem fazer parte aqui desse cantinho sempre às segundas às quartas e sextas às quatro da tarde temos vídeo novo por aqui sua presença pra mim é muito importante arrumei as unhas ontem era pra estar linda de bonita mas o barro não deixa não essa aqui já tá toda suja dentro ó é assim mesmo depois desse covo fica maravilhoso que eu gosto de fazer minhas coisas tudo com a minha mão mesmo pra mim eu só tenho prazer se pegar na mão se não for às vezes eu até tento colocar uma luva mas não dá não fui voltei aqui rapidinho esse adubo eu coloco nas minhas plantas a cada 15 dias é muito fácil porque ovo a gente come quase todo dia banana também então é só ir guardando tudo pra poder você fazer seus adubinhos e ter esse excelente resultado ó essa folhinha novinha saindo mais uma aqui ó e agora de verdade fui só pra explicar mesmo porque eu falo tanto que esqueço até de dizer que eu uso de 15 em 15 dias que eu uso de 15 em 15 minutos agora então eu uso de 15 em 15 em 15 Obrigado.